Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o ambiente de estudo. E isso é muito, muito importante. Definir a área de jogo. Mas como assim? Você tá falando francês ou você tá falando de futebol? Não, eu tô falando de francês. Definir os papéis de cada um. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem um jogo aqui. Eu tenho o papel de técnico e você tem o papel de jogador. A gente pegasse a analogia do futebol. Se a gente não determinar qual é o ambiente de jogo, você vai ficar perdido. E muita gente erra no francês porque não sabe como é o jogo. Se eu falar pra vocês, vocês vão entender muito bem o que eu tô querendo dizer. Vamos pensar de outro jeito pra você, pra que fique bem claro. Por exemplo, se eu te falar aqui no tênis, é 15, 30, 40, just, vantagem, jogo. Mas se você não souber que tem um quadrado, um retângulo, que você saca, tem que partir na diagonal, tem que bater no primeiro. Ou seja, se você não entender o plano de jogo, a área de jogo e os papéis de cada jogador, você tá perdido. Não adianta você conhecer uma regrinha. Ah, mas eu sei falar em francês, bonjour. Tudo bem, maravilha. Você é muito educado. Mas o que vai acontecer? Você não vai muito longe. Ah, bonjour, como ça va? Maravilha. Ça va bien. Legal, isso aqui é o início. Mas eu quero que vocês vão além. Além um pouquinho. Então, vamos definir esse ambiente de estudo. Quando você resolver isso, você vai estar pronto pra quê? Pra acolher o francês. Acredite, não são palavras, irmão. Eu falo seis línguas e eu fiz exatamente isso. Eu nunca aprendi uma língua pra aprender assim. Não, não, não. Sempre fiz. Peraí, eu preciso ter uma visão geral como um jogo de xadrez. Uma forma simplificada, um jogo de xadrez. Uma tacada, mas eu preciso entender aonde que eu tô indo. Pra quando no meio do percurso ocorrer um problema, você não se travar ou você não se desanimar. Um dos maiores problemas hoje em dia é o desânimo. Comecei, comecei, parei. Recomecei, parei. E assim vai e nunca anda. Aí você tá numa esteira. Você tá correndo, você tá se cansando e você não anda de 10 centímetros. Por exemplo, atletas de alto nível. É parabéns. Vamos pegar jogadores de futebol, atores de cinema, chefe de cozinha, chefe de gastronomia. Às vezes você tá num restaurante, chega com um prato e fala que maravilha. Mas você sabe quantas horas de estudo a pessoa passou no laboratório dele, na cozinha dele, testando e testando e testando e testando pra chegar naquele resultado que tá no seu prato? Você sabe isso? Não, você não sabe. Mas quando você for pensar, é muito trabalho. O jogador de futebol que joga, a gente tá assistindo a Copa do Mundo, é uma brincadeira pra gente, a gente tá comendo e eles estão... Mas é um treino desgraçado todos os dias. Ou seja, tem numa área de jogo, tem umas regras, tem um ambiente de trabalho. A pessoa estuda todo dia, todo dia, todo dia e depois parece que é fácil. Você vai chegar num resultado bom em francês se você definir quais são as regras do jogo. A pessoa é um treino desgraçado todos os dias.